Não vejo a hora, assim que eu coloquei essa camisa, eu falei que a camisa é muito linda, é muito pesada, ainda mais com o número do Luizão, mas eu não vejo a hora de poder entrar em campo para poder ajudar meus companheiros, não vejo a hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.